boa noite amigos do canal hoje eu vou falar de um galo muito conhecido no brasil que é o galo ouro mil todos já ouviram falar do galo ouro mil pois é o galo ouro mil ele foi tirado quem tirou ele foi o finado pereira isso mesmo foi tirado pelo finado pereira ouro mil velho com o passado do tempo se destacando o pereira vendeu para o paulete tá pereira vendeu ouro mil para o paulete o galo ouro mil ele é filho de um galo chamado 600 esse galo 600 ele era 143 fantasia todo mundo sabe que o galo 143 ele era um galo tirado pelo vander de brasília tá a mãe do galo ouro mil era a galinha 44 que ela era greice santa maria então o galo ouro mil era filho do galo 600 143 fantasia e a mãe era da galinha 44 greice santa maria esse galo ouro mil tanto na mão do pereira quanto na mão do paulete e depois as outras pessoas que ele passou desenvolveu uma boa linhagem é de reprodução um galo muito bom um galo muito forte um galo que até hoje seus descendentes trazem essa linha de galos bons no sangue então isso é um pouco do galo ouro mil tá se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal e e assine o sininho de notificações e aí e aí